Não foi introduzido nenhum critério novo na avaliação dos imóveis. Aquilo que eu ouvi falar ao longo deste dia e meio, de sol, visto dos critérios, já estavam, sempre estiveram na lei. Esteve apenas em causa alterar o peso que essa localização relativa tem na avaliação. O nosso objetivo aqui não foi de todo um objetivo de receita fiscal. Repar, estamos a falar da alteração do peso de um de 13 critérios, será sempre um impacto. Reduzido, o nosso objetivo foi, em primeiro lugar, um objetivo de introduzir maior justiça fiscal, permitindo à lei refletir mais fielmente as variações de preço que os imóveis efetivamente têm. Por outro lado, foi introduzir alguma simplicidade e uniformidade, porque o peso que estamos a introduzir no cálculo do valor da habitação é o mesmo que já vigorava, sempre vigorou, para o comércio e serviços, onde, salvo erro, tem funcionado sem problemas de maior. Outra questão importante, nada disto funciona automaticamente. Ou seja, este critério com o novo peso só tem efeito no valor do imóvel se for pedido uma reavaliação. O Estado não pode pedir uma reavaliação. Quem pode pedir uma reavaliação é o próprio proprietário ou o município.